E aí, pessoal, não é só jogar bola, é preparar o local de trabalho, é isso? Como é o seu nome mesmo? É James, velho. Como? James. James, olha o James aqui. Esse aqui eu já conhecia, o Danilo, mora lá perto da minha casa, na serra lá. E esse aqui é o Eric. É. E aí, ó, tivemos quatro compras no canal. Quatro. Vocês ganharam. Nós ganhamos. É, é, é muita responsabilidade. É uma responsabilidade, hein, pra ganhar, não é não? Ah, é o time tá bom, né? A gente não subestima vocês também, porque não pode subestimar nenhum time. Acho que. É não? Então, sei. Será que não vai dar a nossa melhor, daí vai. Claro, tem que dar a melhor mesmo, pra ter uma boa competitividade. Acordei cinco e meia da manhã. É mesmo? Cinco e meia. Olha o cara que acordou cinco e meia, pessoal. Eu acho que é muita ansiedade demais. Eu fui. Minha mãe colocou o senhor pra despertar, eu achei que era o meu, acordei junto. E esse aqui, esse aqui é quem mesmo? Saldo. Chamou Iron. Iron. Olha o nome do cara, nome de jogador de futebol mesmo, Iron. Salve, rapaziada. Ó, eu tava falando pra ele ali que os caras do time do canal ganhou quatro vezes. Já dos quatro contras, ganhou quatro vezes. Ou seja, é muita responsabilidade pra vocês, né? Ah, nada. Mas vocês vieram pra... Aí veio pra ganhar. Então tá certo. Aqui daí não serve pra perder, não. Aí sim. Salve, rapaziada. Beto Carvalho aqui. Já peço pra você descer o dedo nesse like, se inscrever no canal. E o Europa que já vai mandar um salve. Vai lá. Vamos mandar um salve lá pra Marielle. Coisa linda. Namorado dele. Não, não. Namorado não. Ah, desculpa. É, mandar um salve lá pra Alice. Que é a minha primeira fã do canal. Olha aí, mandar um salve pra Júlia e pro Thales, o Juvenim. Salve enviado e valeu por acompanhar os vídeos do canal. Ah, a pomba cagou nele. A pomba cagou nele. É, eu tava lá conversando com esse moleque, vai lá e cagou nele. Meu Deus do céu. Pena que eu não peguei o momento. Tava todo mundo ali, a pomba caga justo em mim, mano. Ah, mas é que o Oroba já nasceu cagado. Oroba! Tem que faltar com cena, tem que faltar com cena, ó. Oroba, cara. Sou zoado, sou zoado. Nada, ué. Tô parado aqui, ué. Cara, não, o que foi? Tô mostrando o que ele tá fazendo ali. Que foi o que, Adrião? Que foi o que? Pode filmar o cenão? Não, agora não. É, tá por causa da cara amassada. Ah, não, 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 decepção. Esse cara aqui, ele que atrasou, não é hoje? Ah, velho. E aí, Yuri? Beleza? Bom. E aí, rapaziada? Suave. Suave, ele vem todo sossegado, né? Como se nada tivesse acontecido. Acontece isso, bebida de vez em quando. Todo dia chega no horário, não dá. Beleza, beleza. Vamos jogar, vamos jogar. Salve, rapaziada, que acompanha o canal Fute Espetacular. Vamos para mais um contra aqui. Como eu disse pra esses caras do contra aqui, ó. Já teve quatro contra. E os caras aqui do canal ganharam. Ou seja, é muita responsabilidade pra eles aqui. Hã? Quatro contra. Não, quatro com golzinho. Ah, aquele golzinho. Quatro, é. Contando hoje. Você já tá subestimando os caras? Não, não quero que não. Você falou quatro contando hoje? Não, César. O cara aí é bom, pô. Ó, louco, o que vocês falam aí? Os caras aí, ah, não tem nada pra falar, né? Vamos ver no jogo, vamos ver no jogo. Ó, louco, vamos ver no jogo. Os caras aí é bom, pô. Os caras aí tem entrosamento. Fala, mano. É. Vamos lá, tem o Yuri aqui novamente. Rapaziada. Você quer mandar algum recado, alguma coisa? Ah, aquele nosso amiguinho do coração, né? Ah, aceita o desafio aí? Manda bala. Nossa, eu quero ouvir essa treta aí, essa treta aí. Vai dar legal, mano. Os caras gostam de uma treta, hein? Quer falar alguma coisa? Salve. Manda aí. Manda aí. Oi. Oi. Falou. Bom, pessoal, é James, né? É James. James, dá um salto. Oh, salve. Boa, rapaziada. O Danilo. Salve, rapaziada. O Eric. Salve, salve. É Iron, né? Iron. Iron. Salve, rapaziada. E André. Salve, rapaziada. Beijo, ele é da hora, mano. Você não sou da hora, não? Você é da hora, não. É da sua igreja? É da minha igreja. Eu sou universal. Não, não é universal. Não é da hora saber que o Bolívia não me ajuda, ó. Eu não. Bolívia não, Europa. Fala que é? Não, você é da hora. Europa falou que eu não sou da hora, mano. Rolou. Vai aí, uma trairagem. Você é um excelente zagueiro. Vamos ver o que vai dar isso aí, rapaziada. Todo mundo pronto? Não, mano. Então, bora lá. Roda a vinheta. Mandar um salve aí pro monte e um salve pro tarde. Salve aí, rapaziada. Tamo junto. Aquele mesmo esquema, 15 minutos pra cada lado e vamos ver o que vai dar isso aí. Bora? Valendo. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai! Vai, Gis! Ai, ai! E aí! E aí, e aí! Ah! Foi isso, foi isso! Foi! O que você! O que você! Viu, tá! Foi! 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 Viu, não era! Foi! Foi! Boa! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não é nem boa bola não. Vamos lá. Vai! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, vai! Vai! Sensacional! Come in, né. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Acabou, 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 virou. Virou, virou. Virou, virou. Valém. Ei, ei, ei. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos. Vamos fazer uma joga. Passou na área, vai! Passou na área, vai! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Revolve o nosso bloco, hein! Vê, bota aqui no bloco, não dá bola, não dá! Vai, vai, vai! 6x4, tá bom! Falta dois minutos, mais pra frente talvez. Vai, 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 vai. Um minuto. Ei, pega na frente, pega na frente. Atira, atira! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ei, ei, ei. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Acabou. Acabou. Olha, rapaziada aí por acompanhar, por participar do canal aí, valeu, hein. Valeu, Yuri. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Valeu, valeu. 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 Vai, vai. Vai, vai.